Departamento Pecuária no Veterinário finaliza a vacinação da comunidade de animal hakiak e reposto maliana. Chefe do Departamento Pecuária no Veterinário, Eugênio Borges Atetem, equipa consegue finalizar a vacinação da comunidade de animal hakiak-sira, a neção aço, bucha, no animal serotã, rode contra o vírus rabiês. Animal serene, composto husi asu, hamotok atus rua, limanuluresin rua, busa atus ida, sanuluresin ida, nole kirauk sanuluresin ida. Maliana, iha suku hitune, sira halau vacinasan vaa asu, busa ho, le kirauk. Neha motok, aço, iha 2252, busa iha 111, le kirauk iha 11, iha suku maliana, a iha posto maliana. A posto sencela que se lhe optama. Dificuldade, nebe, equipa, vacinação, a soro e a base, ma, comunidade, balun, la copera, diaco, ho, veterinária, sira. Tira informação, nebe, ao ximo, iha maliana, problema, o tuan, conaba, recupera, ho, ve, vacinator, sira, tocar aço, nema, dificil, sira, dandromba, lakui, caer nha aço, a maus nha aço, paritada, vacina. Lançamento vaa atividade vacinação prevenção virus rabies ne realiza iha semana hirak bakoto, husi secretario estado pecorea. A atividade ne se continua vaa posto limacelo iha município bobonaru horihala prevenção va virus rabies. Husi ibobonaru, Triponio Márquez, RTT Li.